Música Ó, vamos fazer um programa lindo hoje, vem cá comigo ó Eu tenho aqui uma imagem de Nossa Senhora É a imagem de Nossa Senhora de Fátima, nós estamos no mês de Nossa Senhora de Fátima Eu vou acender essa vela e eu vou pedir bênçãos, graças dos céus A Mãe de Deus e Nossa, Nossa Senhora, Mãe de todas as graças Intercedei por nós, rogai por nós Você tem vivido momentos difíceis? Você está precisando de alguém que chegue bem pertinho de você e diga assim Eu vou rezar com você, eu vou rezar por você Eu posso fazer companhia para você até as 5 horas da tarde, tem 45 minutos Eu prometo uma coisa, você vai ficar comigo Você vai sentir uma paz, uma serenidade, uma calma Que as 5 horas da tarde você vai falar O que foi que aconteceu? Eu te prometo que eu vou fazer companhia para você em oração E nós vamos juntos falar o coração de Nossa Senhora E aquele coração agitado que agora está me acompanhando Vai sentir uma paz, uma serenidade, uma calma Mãezinha, cuida de mim Está só começando o programa, hein? Está só começando ao vivo para todo o Brasil Você vem comigo? Vem comigo Vamos lá, força Eu tenho um programa aqui pela Rede Vida todos os dias A partir da meia-noite E esse programa tem tocado o coração de muita gente Eu tenho rezado nas madrugadas E gente, eu estou cada vez mais assim espantado de ver A quantidade de gente que está rezando comigo Meia-noite às 2, 3 e 15, às 5 e 15 da manhã Enfim, eu passo a madrugada aqui pela Rede Vida em oração E tem uma multidão me dando as mãos e rezando junto Só que o que tem acontecido é o seguinte Tem começado a aparecer testemunhos de todas as partes do Brasil E até de outras partes do mundo Pessoas que estão me acompanhando E a partir do programa, das orações Essas pessoas estão se refazendo Se restaurando Por isso que eu digo O nome do programa é muito sugestivo, né? Pode contar comigo? A Maria Nassif mandou um testemunho pra gente Fala Maria, vai lá Em julho de 2022 Eu tive um diagnóstico de câncer no seco do intestino Fiquei um pouco assustada, óbvio Que a gente fica e de repente Primeiramente que eu não tenho histórico de câncer na família Aí procurei a equipe médica no Rio de Janeiro Mas achei melhor ir para São Paulo Onde eu fui submetida a uma cirurgia Emergencial para retirada do tumor Que estava localizado, não teve metástase E logo após a cirurgia, uma semana após Eu iniciei o ciclo de quimioterapia Foram quatro sessões E quando eu estava internada na cirurgia Eu tive uma ajuda muito importante Da Rede Vida Os programas que eu assisti do Dalsides Isso me fortaleceu muito a minha fé Mais ainda E as orações de todos, né? Da Rede Vida Amigos e equipe médica Isso fez com que a minha fé Aumentasse mais E me senti muito segura Com todo esse apoio que eu tive De todos, né? Amigos, parentes A Rede Vida foi fundamental na minha vida E continua sendo fundamental É o que me dá muita esperança E muita força, né? Para seguir adiante Que é um dia de cada vez que a gente faz Mas todos os dias Ela me dá muito apoio e muita força São 16 horas e 24 minutos A gente tem visto essas transformações Essas mudanças A gente tem visto essa vida nova E essas bênçãos e graças Que estão sendo derramadas Pelo carinho de Nossa Senhora Bênçãos e graças Tocando corações, vidas, almas E é por isso que eu quero botar o Brasil Rezando nessa tarde Do dia 4 de maio Vamos rezar pelas nossas mães Tá quase chegando o dia das mães, né? Vamos rezar pelas pessoas Que nos pediram oração Pelas pessoas que estão mais necessitadas Vamos nos colocar em oração Por aqueles que estão precisando de trabalho Aqueles que estão precisando de uma oportunidade De uma porta aberta Vamos pedir por aqueles que estão precisando de saúde Pelas famílias Vamos nos unir em oração Por aqueles que perderam um ente querido Aqueles que estão rezando pelas almas Enfim Eu não sei aquilo que está no seu coração Mas eu sei que eu posso ser uma ponte Entre você e o coração da mãe Coração de Nossa Senhora Nossa Senhora, Mãe de todas as graças Intercedei por nós Rogai por nós Amém Virgem Santa Rogai por nós Pecador Moris Junto a Deus Pai E livrai-nos Do mal e das Dolores Você vai sentir uma paz Uma serenidade Uma calma Pode ter certeza de uma coisa Deus é tão lindo Que Ele está cuidando Daquele coração que estava mais precisando Desse coração que estava precisando de um sinal Nossa Senhora É mãe E ela sabe Que você estava precisando de um sinal de carinho Receba esse sinal Toma posse desse sinal Vem comigo Você cuida da sua saúde mental? Cuidar do corpo e da mente É um dever cristão Os anjos só tem espírito E os animais apenas corpo Já o ser humano Criado a imagem e semelhança de Deus É um ser completo Já diz a palavra de Deus O Senhor modelou o homem Com a argila do solo Suprou em suas narinas Um hálito de vida E o tornou um ser vivente Somos queridos por Deus Por completo E é um desejo dEle Que cuidemos da nossa saúde mental Se não temos uma vida equilibrada Podemos buscar nos vícios Uma forma de compensar as frustrações E carências afetivas Por isso Devemos buscar ajuda profissional E espiritual Hoje a depressão É causa de muito sofrimento E até mesmo de morte É necessário tratar dela Não só com ajuda espiritual Mas com médicos Psicólogos E psiquiatras O Catecismo da Igreja Católica Nos lembra que a saúde Do corpo e da mente São bens preciosos Que Deus confiou a nós Então Devemos estar sempre atentos Pois somos seres humanos E muitas vezes Precisamos de ajuda Por isso Se você não está se sentindo bem Psicologicamente Não ignore esse sentimento Busque ajuda Deus quer cuidar de você Eu te chamo Jesus Venha de mim Juntar Mas ó Eu queria completar Algumas coisas Você sabe que Saúde mental Quando a gente fala assim A pessoa tem saúde mental Tem algumas características Alguns indicadores Que podem ser considerados Bons E alguns indicadores Que podem nos assegurar Opa Eu estou com A saúde mental Em dia Uma primeira característica Sentir-se feliz E satisfeito Em relação à vida Você se sente satisfeito Em relação à vida? Ter Relações interpessoais Saudáveis Relações positivas Deixa eu perguntar De verdade Para você Você tem sentido que Os seus relacionamentos São bons Relacionamentos que ajudam você A levantar a cabeça Ir para frente Caminhar Ou são relacionamentos Que só trazem Desgosto Ressentimento Mágoa Tristeza Choro Lamentação Saudável Mentalmente Vai procurar relacionamentos Também saudáveis Capaz de lidar Com pressões Estresses De uma forma eficaz Uma pessoa Saudável Mentalmente É capaz de lidar Com situações Mais Estressantes Com serenidade Com calma As pessoas Que tem saúde mental São pessoas Que tem uma visão Positiva Em relação A vida O futuro Quando a mente Não está boa A gente fica Só pensando Bobagem Saúde mental Ajuda também A autoestima Da gente Sim porque A gente se vê Como de fato A gente é Saúde mental Ser capaz De lidar Com as emoções Expressar Essas emoções De uma forma Igualmente Saudável Saúde mental É você se dar O direito De ter Momentos De relaxamento De prazer De lazer De ficar um tempinho Sem fazer nada E ai que gostoso Curtir esse momento Isso é sinal Que você está saudável Um dos sinais De Mente saudável É quando O seu sono É de qualidade Quando você é capaz De resolver os problemas De uma forma Efetiva Quando é que você sabe Que você tem Saúde mental Quando você tem Significado Quando você tem Sentido pra sua vida Quando você dá Sentido pra sua vida Quando você acha Que está valendo a pena Amanhã Tenho que acordar Mais cedo Mas a causa é boa Vou acordar mais cedo Vai ser bom Quando chega No final do dia E você diz Eu estou cansado Mas eu estou cansado Fisicamente Mas a minha cabeça Está boa Estou Olhando pra cima Pro alto E amanhã E amanhã tem mais Uma saúde mental Equilibrada Saudável Boa Começa Dentro de cada um de nós Independentemente das coisas Que estão nos acontecendo Interiormente Eu estou de bem comigo Isso tudo é cultivado Dia após dia Vida saudável Mente saudável Ouro Dentro de você Alguém Espera O fundo do seu coração Ele espera Dia e noite Por você Ele te chama É isso Você sabe que Quando a gente está bem mentalmente Até a oração da gente Flui mais Os relacionamentos fluem mais Quando a gente entra assim Derrocada Pra baixo Mentalmente Até o nosso físico Grita Sofre Eu quero rezar por você Pedindo bênçãos Graças dos céus Por você Pedindo saúde mental Pra você Vem comigo Eu ando preocupado com uma coisa Todo mundo que tem filho Criança Adolescente Jovem Deve estar preocupado com isso também Os riscos E os desafios Online Mãe de adolescente Por exemplo Vítima de desafios Na internet A gente tem visto Umas histórias Tristes por aí Mas esse VT Esse vídeo Vai alertar Mães Pais Que me acompanham Vem comigo A internet Se tornou Cada vez mais presente E necessária Em nossas vidas Temos fácil acesso Às informações Conseguimos nos aproximar De parentes Ou amigos Que estão em qualquer lugar Do mundo Mas também Não podemos fechar os olhos Para alguns perigos Do mundo virtual O acesso Das nossas crianças À internet Precisa ser monitorado Pelo mesmo motivo Que a gente Não deixaria Nossos filhos Pequenos Sozinhos Num lugar escuro Desconhecido A mãe De um adolescente Fez um desabafo Emocionante Nas redes sociais Falando que o filho Foi vítima De um desafio online Crianças e adolescentes Estão estimulados A fazer testes perigosos Que são compartilhados Na internet E podem levar A morte E foi o que aconteceu Com o menino A mãe Só descobriu Que o filho Participava do desafio Depois da tragédia Quando foi verificar O computador dele Esse relato Serve de alerta Para outros pais E mães Que devem prestar Atenção em seus filhos E nos conteúdos Que eles consomem Na internet Devemos conversar Prestar atenção Em nossas crianças E estar sempre presentes Dando muito amor Para que elas Não se sintam sozinhas E também devemos Ser simples Para dar segurança Inclusive Mostrando os exemplos De quem não ouviu Os conselhos dos pais E acabou Pagando um preço Tão alto Você sabe Eu estou falando Que eu ando preocupado E é de verdade isso Porque Eu tenho visto Por exemplo Adolescentes Que estão fazendo competição Com umas coisas Assim Tomar remédio Remédio que o adolescente Não precisa Ah não Mas vamos ver O efeito E ali tem Umas coisas Que ultrapassam O bom senso A lógica E o problema maior Minha gente Tem pessoas Maldosas Na internet Sabe Tem pessoas Que falam Com adolescentes Com crianças Se passando Por outros personagens E depois Mais tarde Se revelam Quem de fato são Vítimas Estão sendo Estão sendo feitas Dentro Muitas vezes Das nossas Próprias Casas Aquele Adolescente Que passa Horas na frente Do computador A mãe Entra no quarto Ele fala Ô mãe Não é pra entrar Aqui não O que é que Esse moleque Está fazendo O que é que Ele está vendo É claro que você Pai Fica preocupado É claro que eu Fico preocupado A gente está Perdendo o controle Das novas gerações A gente está Perdendo o controle Da educação Dos nossos filhos A gente precisa Tomar alguma atitude Enquanto País Pra ajudar Os pais Os pais Estão perdidos A gente precisa Ter leis Eficientes Que punem Aqueles que Aqueles que Ultrapassam Ah mas eu tenho Liberdade Eu vou colocar Qualquer coisa Nas redes sociais Você não tem Liberdade de colocar Qualquer coisa Nas redes sociais Meu filho Não é certo Não é justo Não é bom Tem gente Que está Ultrapassando Os limites É uma terra Sem lei Ah mas eu posso Falar aquilo Que eu quero Só que se você Falar aquilo Que você quiser Assim como acontece Na vida Do dia a dia Eu vou Pagar um preço Por isso Aí eu posso Chegar lá na Bater lá na porta Da minha vizinha Falar alto Inventar uma história Gritar Pode Pode fazer tudo isso Só que Ela também tem o direito De ir na justiça E depois eu vou responder Por cada coisa Que eu falei Percebe que A internet Está sendo uma terra Sem lei Está tudo sendo jogado ali Está tudo sendo jogado ali Uma bobageaiada Histórias falsas Gente que está encaminhando Adolescentes Crianças Para um caminho Para um caminho Meu Deus do céu Eu olho tudo isso Eu digo Mas até quando A gente vai ficar Assistindo a derrocada Como se não fosse Com a gente Até quando A gente vai assistir Como se Fosse uma história De um filme As nossas crianças Estão padecendo Minha gente As nossas crianças Estão sendo vítimas De pessoas maldosas Que se utilizam Inclusive da internet Se utilizam da internet Para copitar Para se aproximar Para tirar proveito Pelos próprios interesses Eu estou falando desse tema E eu estou me inflamando Interiormente Porque Tudo que eu não quero Sabe É que A vida passe E eu fique Omisso Nessa história Eu tenho que fazer Minha parte Eu tenho que fazer A minha parte E a minha parte No dia de hoje Dia 4 de maio Quinta-feira É dizer para você Não fique indiferente Passe a ler Sobre Os perigos Das redes sociais Da internet Alerte 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 Seu filho Controle Ai mas não estou invadindo A privacidade Ei que idade ele tem 9, 10, 11, 12 anos Controle aquilo que ele está vendo Pelo amor de Deus Faça Alguma coisa Para depois você não ter que enxugar As suas lágrimas E as lágrimas dele Pensa nisso Pensa nisso Pensa nisso Ei doutor da fé De princípio ao fim Tá claro isso gente Vem comigo Vamos lá Eu acho uma imagem tão bonita Não é bonita essa imagem Você sabe que maio É um mês Todo dedicado A nossa senhora né Maio É o mês Dedicado A mãe de Deus E nossa Por isso que nós Católicos Temos assim né Uma imagem E a gente Olha para essa imagem É uma simples imagem Mas A representatividade Não é assim O que ela está representando Mãe de Deus Ternura Acolhimento Oração Mãos que acolhem Roda o vídeo Porque eu tenho certeza Que alguém tem dúvida Não tem dúvida Tem sim Vai roda aí O mês de maio É sempre cheio De atividades Na paróquia Que eu participo O padre Sempre faz novenas E celebrações Dedicadas à Virgem Maria Mas sempre fico Me perguntando O porquê Dessa festividade Maio É dedicado A Maria Por ser Mês Das Mães Você sabe que A igreja Católica Ela tem Um Calendário Né São períodos Litúrgicos E O mês de maio Ele é Fortemente Marcado Pelo mês De Nossa Senhora Porque Dia 13 de maio É o dia De Nossa Senhora De Fátima E essa devoção É tão poderosa Que Ela passa O mês Todo Chamando a atenção Da gente Nesse mês Também Nós temos O dia das mães E a gente olha Para as nossas mães E vê Nas nossas mães Um Sinalzinho De Nossa Senhora Em cada uma Das nossas mães É por isso Que Eu quero Convidar você A nesse mês De maio Todos os dias Rezarmos juntos Pedindo bênçãos Graças Dos céus Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eu tenho ensinado Você a rezar O terço Da divina proteção E agora eu quero rezar Em vez da Ave Maria Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E você que está em casa Faz o seu pedido Qual é a graça Que você mais precisa Qual é a graça Que você mais precisa Nossa Senhora Mãe De todas as graças Rogai por nós Mãezinha do céu Mãe do puro amor Jesus é teu filho Eu também o sou Azul é seu manto Branco é seu véu Você está vendo Você está vendo imagens De um lugar De um lugar sagrado É a cidade de Fátima Onde no dia 12 Nós vamos ter a Mariana Monteiro Levando os nomes Dos nossos telespectadores Dos nossos benfeitores Diante da imagem De Nossa Senhora de Fátima Vai ser um dos momentos Mais tocantes Marcantes Eu tenho certeza que Nesse lugar sagrado O seu nome Sua intenção Seu pedido vai estar lá Com uma representante Aqui da Rede Vida Levando você Suas intenções Seus pedidos Vem comigo O programa está quase terminando Mas só quero dizer uma coisa A Cláudia Tenório Nossa Assim Grande amiga Aqui na Rede Vida Ela está com um trabalho Muito bonito Mas um trabalho muito bonito Tanto assim Que ela está concorrendo Ao prêmio Ibest 2023 Na categoria Desenvolvimento pessoal E o link da votação Está no QR Code Que está aparecendo agora Na sua tela Pega o seu celular aí E já vai nesse QR Code aí Vamos votar nela Vamos votar a Rede Vida Que eu faço esse programa Com muito amor E eu quero que seja sempre Como se fosse o primeiro Que Deus abençoe você Fique na paz Tchau Conta comigo Que falta um abraço Paz Que falta nosso azul Amigo Por um mundo de paz Eu conto com você Conta comigo Deus comigo Amém.